Eu diria que a responsabilidade é muito maior que a alegria, porque nós temos que entender, todos os empresários e eu até diria que todo cidadão, que para continuarmos com os índices que o secretário de saúde acabou de falar de ocupação de leitos, há necessidade de mantermos os protocolos rígidos. E ontem foi uma discussão muito interessante, porque os empresários se dispuseram, as lideranças empresariais estavam lá, a ajudar a fiscalização. Combinamos com o comandante Paranhos, que é o comandante da Guarda Civil Metropolitana, de trocarmos os nossos telefones e podemos atuar junto com a Guarda Civil, para que essa minoria que às vezes contamina e atrapalha, e principalmente as festas clandestinas, a gente possa auxiliar nisso. É hora de muita responsabilidade e vamos cumprir a nossa parte. E essa decisão foi tomada, vale até terça-feira, né? Depois vocês vão sentar novamente, conversar novamente, como é que está a expectativa para os próximos dias em relação a esse decreto? Se mantiver os índices de ocupação dos leitos, esse decreto permanecerá, será reeditado para permanecer para mais 14 dias. Muito provavelmente isso deverá ocorrer, porque nós estamos vendo, como o próprio secretário de saúde falou, a estabilidade. E nós queremos manter essa responsabilidade nossa para que isso aconteça por mais 14 dias para frente, que tenhamos essa tranquilidade em trabalhar todos os dias da semana, com restrição de horário, o que para nós é muito importante. Marcelo, só para a gente fazer uma retrospectiva, uma vez a gente conversou falando a respeito das empresas que não resistiram e acabaram fechando as portas. A gente tem esse número, você consegue passar para a gente quantos comerciantes foram prejudicados aí por causa da pandemia? Juliano, nós trabalhamos tudo com estimativa, porque uma empresa quando chega a esse ponto, ele não tem dinheiro para ir na junta da baixa. Mas no shopping center, fala-se que pelo menos 10% das empresas fecharam e não voltam. E aí se estima algo em torno de 2 mil empresas só em Goiânia. Na área da 44, fala-se em 20% das empresas, porque lá é formado por muito microempresa, são as que mais sofreram neste momento. Estima-se algo em torno de 4 mil pequenos negócios que não voltam mais. E fora bares e restaurantes, o pessoal do Sindibares tem estimado que pelo menos 300 bares e restaurantes em Goiânia também não voltam. E aí a gente tem as academias que sofreram muito, o pessoal de eventos. Ontem o Newton pôde dar um número que são 300 salões de festas em Goiânia, que pelo menos 150 já fecharam e não voltam também. Então, o próprio secretário falou do impacto que já está acontecendo na arrecadação do município, porque essas empresas estão deixando de existir. E pior do que a hora que uma empresa deixa de existir, é o número de desempregado que vai para a rua precisando de benefício social do Estado. E acaba trazendo um ônus muito grande para todos nós, para o Estado, para as pessoas que passam necessidade. E a gente tem que, nessa hora, ter a solidariedade de poder fazer um pouco de doação para quem ainda precisa. Certo. Agora a gente vê, Marcelo, o seguinte, que teve, as empresas fecharam, a gente tem um número grande de desempregados, mas agora é hora da gente olhar para frente e enxergar com um olhar mais positivo, né, que o comércio voltando a funcionar, novas vagas de emprego também voltam a ser oferecidas para várias pessoas. Inclusive, a gente precisa muito de mão de obra qualificada, a gente precisa de notícias boas. Afinal de contas, Marcelo, a gente espera, a gente acredita que esses comerciantes terão aí muita responsabilidade, tem que pensar para frente, olhar para frente. E, claro, né, eu quero também saber dessa expectativa aí de novos empregos para as pessoas que estão assistindo a gente, que tem muito pai de família, que hoje, quando ligou a televisão, teve uma esperança nova com essa notícia aí. Com certeza. A estabilidade para o comércio, serviço, turismo, para a economia, de uma forma geral, gera empregos, né, porque o empresário é um eterno, é esperançoso, é uma pessoa de fé que não desiste nunca. E, com certeza, investimentos virão. A construção civil está funcionando e a construção civil gera muito emprego. Nós estamos vendo aí indústrias que conseguiram manter as suas atividades também, fazendo contratações. E a nossa expectativa é que o comércio possa começar a reagir, principalmente que nós vamos ter o Dia das Mães daqui a alguns dois domingos, né? A gente já tem o Dia das Mães, que também é uma data importante para o comércio. E, assim, a gente consiga voltar à atividade normal. A recuperação da economia, ela é um pouco mais lenta do que quando começa a perder empregos. Então, a gente vai recuperando e gerando novos empregos e empregos mais sólidos. E se nós conseguirmos, na responsabilidade de todos nós, mantermos esses patamares, né, o município oferecendo leitos, nós exigindo e cumprindo os protocolos, com certeza a economia volta à sua normalidade e empregos serão gerados. Enquanto isso está acontecendo, nós precisamos ter a certeza de que todos estamos envolvidos no mesmo objetivo, salvar vidas e salvar a economia.